Bom, e agora você vai conhecer a história do Vinícius, um detento do Centro de Ressocialização de Lins, que fez 740 pontos na redação do Enem e agora está cursando marketing à distância. Nossa equipe esteve lá para saber quais são os projetos para o futuro. O trabalho na oficina ajuda a passar o tempo, garante renda e dignidade aos detentos. Aos 31 anos, Vinícius, que cumpre pena por tráfico de drogas, passa 8 horas por dia trabalhando nesta pequena metalúrgica, que funciona dentro do Centro de Ressocialização de Lins. Aqui, ele ajuda na fabricação de peças para focinheiras, ratoeiras e gaiolas. A oportunidade foi agarrada com unhas e dentes por ele, mas é em outro setor da unidade prisional que Vinícius se destaca ainda mais. Desde que passou a frequentar a biblioteca da unidade, um novo mundo, repleto de possibilidades, se abriu para ele. O primeiro passo foi concluir o último ano do ensino médio. Algo que me dá prazer, satisfação, me aprendo mais a cada dia, me qualifico mais e vou precisar bastante para quando sair daqui. Determinado a trilhar um caminho diferente quando puder desfrutar da liberdade de novo, sempre estuda após a jornada de trabalho. Esse ano, prestou até o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, para testar os conhecimentos adquiridos nesse período. E fez 740 pontos na redação. Foi uma surpresa pra mim, muito bom, que me deixou com autoestima maior do que o que eu estou fazendo, tendo resultado. Mas isso é só o começo. Disposto a deixar para trás os erros cometidos em outro momento da vida, o rapaz continua trabalhando duro na construção de um futuro promissor. O tempo e a disposição para os estudos que faltavam lá fora, Vinícius encontrou aqui dentro. Já são quase dois anos no Centro de Ressocialização de Lins e ele aproveitou todo o tempo disponível para estudar. Agora, inicia uma nova fase, cursando à distância a faculdade de marketing. É pensando no filho de um ano, que está crescendo sem a presença do pai, que Vinícius encontra ainda mais força para seguir em frente. Colocar tudo em prática, que eu estou aprendendo aqui, todo o sofrimento que eu já passei, para não cometer mais os erros de sempre. E mudar minha vida, cuidar do meu filho e fazer minha família feliz. Diante disso, Vinícius já serve de inspiração para muitas pessoas, dentro e fora do sistema prisional. Afinal, nunca é tarde demais para recomeçar. Os inclusos passam a ver que tem um olhar sobre eles, que eles vão conseguir também. Não é só quem está lá fora. Na aula inaugural agora, em janeiro, da faculdade, eu falei para eles, falei agora vocês são universitários. Pode estar dentro de um presídio, mas eles são universitários, eles estão cursando o ensino superior. A diretora do Centro de Ressocialização explica que a educação é o melhor caminho para a transformação da sociedade. Por isso, todos os 200 inclusos que estão na unidade atualmente, frequentam as aulas, que vão desde a alfabetização até a faculdade. É um dos pilares da ressocialização, a educação. É importante, não só na vida de quem está preso, mas na vida de todo mundo.